O ano é 2017. O país, a Itália. A notícia é a seguinte. Polícia invade orgia gay regada a drogas no Vaticano. Sensacionalismos à parte, tem muita coisa pra ser discutida aí. E foda-se eu vim aqui falar sobre isso com vocês porque eu quis. O primeiro que eu quero dizer é que o fato de ser uma orgia gay não me diz respeito. A orientação sexual das pessoas é a orientação sexual das pessoas, ok. Nesse mérito eu não vou entrar. Primeiro que orgia não é novidade nenhuma. Já acontecia lá na época da Roma Antiga, sei lá, de Alexandre o Grande, de Jesus Cristo. Da época do macaco, com banquetes, festas, pegadas a álcool e orgias, sexo e tudo mais. Por que é tão escandaloso a gente saber e perceber que padres são pessoas, são seres humanos, que têm desejos sexuais? O ser humano nasceu com órgãos sexuais, com sexualidade. E a não ser as pessoas que são assexuadas, que é também uma condição completamente normal. Algumas pessoas são assexuadas e não tem nada de errado com isso. Acontece que os padres não são. Muitas vezes são pessoas normais, que têm uma religiosidade aflorada, sei lá, mas que são obrigados a reprimir coisas que lhe são naturais como seres humanos, que é o instinto sexual. Quando você proíbe alguma coisa, do tipo, o padre é proibido de ter relações sexuais, o padre é proibido de ter uma companheira, um companheiro, em nome da religião, em nome, enfim, da fé, como se uma coisa não pudesse, saca, uma coisa impedisse a outra. Os caras vão fazer as coisas escondidas, os caras vão organizar orgias escondidas em prédios. É a máxima de que proibir não adianta. A religião quer cagar regra na nossa vida, a religião quer dizer o que a gente pode, o que a gente não pode. Eu não estou falando da religião em geral, eu estou falando dos fundamentalistas, eu estou falando dos fanáticos. Eu respeito as religiões. O que eu não respeito é uma religião, uma pessoa querendo cagar regra na vida de alguém. E eu não consigo entender por que é que um padre tem que ser devoto e virgem, se nem Cristo foi. Mas tudo bem, não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para discutir qual é o problema dos padres usarem drogas, se eles usam vinho, álcool, em toda missa, em toda celebração. Por que que regada há drogas? Então, se a própria missa é regada há drogas, na própria missa o padre toma vinho. Álcool é uma das drogas mais perigosas de todas, quantos casos a gente não tem de padres, alcoólatras, justamente por isso. Porque são obrigados a reprimir coisas que lhes são naturais. E aí, acabam descontando da coisa. Se você tem que reprimir suas vontades, seus desejos, você vai acabar descontando em alguma coisa. São duas discussões fodas que a gente tem que ter aí. Primeiro, quem são os padres ou quem é a religião para querer dizer se gay ou não gay pode fazer isso ou pode não fazer aquilo. Que a vida sexual do fulano tem que ser assim, a do ciclano tem que ser assado. Saca? A hipocrisia querer cagar alguma regra. Quando nem a própria instituição é isenta do que eles abominam. Que não deveria nem ser abominado, isso não deveria nem ser discutido, mas enfim. A segunda coisa, as pessoas usam droga. Seja o álcool, seja a aspirina, seja a cafeína. Que esses dias teve um caso de um jovem que morreu porque ingeriu cafeína demais. Tomou energético, tomou café, tomou não sei o que lá. E morreu de overdose de cafeína. Café é droga, açúcar é droga, dipirona é droga, cocaína é droga. As pessoas usam, tá aí. Agora eu só queria saber qual é a linha tênue entre você aceitar uma. Tudo bem essa pessoa ser viciada em café. Nossa, beleza, toma café pra caralho. Essa pessoa que quer cheirar um pó. Se a pessoa não fizer mal pra ninguém, a não ser pra ela, isso é só da conta dela. Se esses padres fizeram mal pra alguém, a não ser pra eles, isso, ao invés de ser um escândalo, deveria servir como base pra uma discussão muito mais ampla de vamos deixar de ser hipócritas e deixar de cagar regra na vida das pessoas. Se nem dentro da nossa instituição a gente consegue controlar, porque a gente quer cagar regra em coisas que a gente não pode controlar. Enfim. E entra a parada da proibição, porque se até os padres estão comprando, se até os religiosos estão comprando, é porque é sinal de que a proibição falhou, meu amigo. Não tem como você dizer que você vai conseguir exterminar uma parada sacra. Não é só a galera vagabunda, que você julga vagabunda, é drogado, vagabundo. Padres, políticos, empresários, atores, artistas, todo mundo usa droga, você usa droga. Sua droga é qual? É o jogo? Você é viciado em jogo? A sua droga é sexo? Você é viciado em sexo? Em pornografia? A sua droga é café? A sua droga é religião? Você é viciado em religião? E por que é que você é melhor do que alguém? Porque você escolheu tal droga e a pessoa escolheu a outra. Saca? Religiosos não se ofendam. Eu tô querendo levar a discussão aqui a um outro nível. É o nível de somos todos seres humanos, todos com os nossos vícios, todos com os nossos desejos. E ter vícios e ter desejos não quer dizer que somos menos. Eu sei que eu vou ser xingada, eu sei que eu vou ser descascada, mas eu quero que se foda. Enfim, eu queria falar disso porque eu não entendo porque é que isso tem que ser um escândalo. Eu não entendo. Tudo bem, eu não entendo porque é que isso tem que ser um escândalo. Mas isso não deveria ser um escândalo. Por exemplo, as pessoas que falam que o Aécio usa cocaína, cheira cocaína. Essas pessoas não têm que acusar ele por usar. As pessoas têm que acusar ele por ser hipócrita e defender a proibição enquanto usa. É a mesma coisa, esses padres não têm que ser acusados ou por serem gays ou por fazerem magias ou por usarem drogas. E sim por falarem contra tudo isso e praticarem. Tipo, hipocrisia, é basicamente isso. O problema não são as ações, o problema é a hipocrisia. Tá ligado? Chega por hoje. Chega por hoje. Chega por hoje.